Olá assinante do Boi de News, começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de telecomunicações e conosco, João Pedro Flecha de Lima, vice-presidente da Huawei. Huawei, empresa líder global em telecomunicações, prestando serviço de transmissão de dados, infraestrutura e soluções de tecnologia. João Pedro, obrigado, é um prazer tê-lo no Giro Business, fala de uma indústria tão importante, da qual o Brasil de fato vem aderindo e vem crescendo por conta dessa adesão. O prazer é meu estar aqui para discutir um tema tão fascinante, do qual eu realmente falo com entusiasmo. Como a gente já pôde discutir durante a semana, a indústria de telecomunicações é uma indústria muito dinâmica e o Brasil vem se despontando também neste quesito. Pois bem, disso se dá a convergência dos meios mediante os diferentes meios de comunicação que se dá pela internet, pela banda larga, TV por assinatura e telefonia móvel. Eu quero chamar a reportagem que ilustra como se encontra a convergência para que a gente possa falar mais a respeito de uma tendência importante que vem se dando no Brasil. Segundo o relatório Índice Brasil de Convergência Digital, divulgado no final do ano passado pela Brascom, o Brasil atingiu 7,03 pontos no IBCS, um crescimento de 4% em relação à edição de 2011. O aumento da participação da classe C no consumo de produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicações foi o fator que mais contribuiu para o avanço, de acordo com o relatório. Entre 2003 e 2011, houve a inclusão de 40 milhões de pessoas na classe C e nos próximos dois anos, mais 13 milhões de pessoas farão parte dessa classe social, prevê a pesquisa. João, analisando a matéria, se percebe que existe de fato uma distribuição de renda mais democrática e, portanto, um aumento no consumo dos meios de comunicação. Isso tende a gerar dois fatores, a mobilidade e a convergência. João, como esses fatores influenciam hoje a vida do consumidor? Bom, hoje a convergência já é uma realidade. Você tem a convergência entre os devices que a gente fala, ou seja, seja no computador, no laptop, ou no tablet, ou no smartphone. Você tem acesso a praticamente todos os tipos de conteúdos que você tem em um, você tem nos outros. E outro conceito importante é o conceito de poder usar esses meios no maior número possível de lugares. Então, as tecnologias Wi-Fi ou os próprios modems 3G, essas coisas, e agora o LTE, que quando vier, vão permitir uma utilização cada vez mais intensiva desses meios de comunicação. João, esse aumento do consumo, essa distribuição de renda que vem permitindo o maior consumo dos brasileiros, somado à facilidade da convergência dos meios, vem promovendo o crescimento da indústria celular do Brasil, da qual o Brasil hoje é o quarto maior do mundo, ficando apenas atrás da China, Índia e Estados Unidos. O Brasil vem se desenvolvendo para, quem sabe, um dia poder liderar esse ranking, João? Eu acho que nós temos um potencial extraordinário nessa indústria de telecomunicações. Nós temos uma vocação natural. Então, eu acredito que, feitas os investimentos e feitas as correções adequadas que são necessárias na indústria, não tem porquê a gente não ser líder nesse setor. João, e como o Brasil, que tem hoje uma densidade de 132 aparelhos de celular para cada 100 habitantes, consegue vir engariando importantes posições no ranking mundial de celular? É uma questão cultural nossa, que nós temos vontade e desejo de falar, nós somos um povo comunicativo. E também, pelo que foi feito ao longo desses 15 anos pós-privatização, todos esses investimentos realizados, que permitiram a universalização do serviço. E você tem aí duas variáveis importantes. Uma, são os jovens entrando com aplicativos cada vez mais exigentes em banda. e outra, são esses 40 milhões de pessoas que entraram, que eram excluídos digitais, estavam fora desse mercado e que foram incorporados ao longo desses últimos 8 anos. Perfeito. E acredito também, João, que existe uma necessidade de reciclar os aparelhos, buscando mais tecnologia, como no caso do smartphone, que cresceu no ano passado em torno de 80%, que vem, então, permitindo com que a indústria se desenvolva, mesmo tendo uma densidade já bastante grande, como eu comentei, 132 aparelhos para cada 100 habitantes. É esse processo de reciclagem, de novas tecnologias, que permite novas vendas e desenvolvimento? A inovação não para nunca nesse setor. Cada vez busca-se mais eficiência na utilização do espectro eletromagnético, pelo fato do espectro ser um item finito, ou seja, é escasso, não tem como aumentar. Então, o governo regula a sua utilização através dos leilantes de frequências. Então, nós temos aí o 2.5 para o LTE, mas o governo já acena também de ter o 700 MHz, que virá do dividendo digital. E mesmo o 450 MHz também está sendo padronizado por orientação, por incentivo e apoio do governo brasileiro. Muito obrigado, João Pedro Flecha de Lima. João Pedro, que é vice-presidente da Rual, e está conosco durante toda a semana para falar da indústria de telecomunicações, temas que continuaremos debatendo durante a semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.